E aqui, mais estragos. Só que estes não estão nas avenidas do centro, e sim em uma rua na parte alta da cidade. A lama invadiu quatro casas e a garagem de um prédio. Nós vamos conversar com os moradores aqui. A casa foi totalmente tomada pelo barro, virou uma lama só. É a primeira vez que isso acontece aqui na casa de vocês? Com esse estrago, sim, é a primeira vez. Mas sempre que chove muito forte, já inunda tudo. A casa da frente aqui, várias vezes já inundou. O esgoto lá rompe lá em cima e vem destruindo tudo aqui para baixo. Hoje aqui foi a primeira vez que acontece isso, esse estrago. Mas a água já chegou, já teve vezes que choveu muito, que a água já chegou até lá na porta lá. Mas hoje ela entrou para dentro de casa. Levou essa lama toda para dentro de casa? Lama toda dentro de casa. E pior foi na casa da vizinha aqui, porque como ela mora embaixo, então a água vai tudo para lá. Lá destruiu tudo. Destruiu os muros aqui também. Acabou com o muro tudo aqui do lado também, no apartamento aqui do lado também. Muro caiu em cima de carro também. Hoje foi... A gente está sentindo aqui um mau cheiro. Essa é uma lama que vem de esgoto, é isso? A gente está sentindo um cheiro ruim. Esgoto puro. É lama de esgoto puro mesmo. Esgoto puro. Lá na rua de cima tem um passo, um córrego lá, subterrâneo, mas hoje não deu conta de segurar o volume de água e o esgoto veio tudo para cá. Nós descemos até a casa da Elisângela, que fica abaixo da casa do outro moço que contou para a gente sobre a enxurrada, para ver o estrago que a enxurrada, a lama fez. Elisângela, a lama desceu, praticamente entrou na sua casa. A gente viu lá dentro que está tudo sujo de lama. Entrou, fez uma bagunça, cheio de barro e já tem quatro vezes que acontece isso. Não tem solução, o Codal vem, tenta consertar, arremenda, arremenda, não faz nada. A lama vem para dentro da sua casa? Você contou que aqui ela acumulou, a água acumulou aqui e levou até muro. Levou um muro lá no fundo. Se não fosse aquele muro, tinha enchido a casa até o teto, porque ela vai tendo mais ou menos uns 20 centímetros. Sabe quem vai fazer alguma coisa por nós, né? Porque vai acontecendo, acontecendo, ninguém faz nada. O prefeito não faz nada, o Codal não faz nada, ninguém está nem aí. Eu acho que aqui é o centro, de vez em, tem uma estrutura boa, não tem estrutura boa. Aqui, bem do lado da primeira casa que a gente mostrou, tem um prédio e esse é o portão da garagem do prédio. Olha só como ele ficou com a força da água, ele não suportou, ficou todo amassado. E com isso a água entrou para dentro da garagem do prédio. Olha só a situação da garagem. Esse carro foi jogado contra a pilastra e aqui a situação mais assustadora. O muro, que é aqui que fecha a garagem, que limita aqui a área do prédio, foi arrancado pela força da água. Olha só onde foi, esse carro aí estava aqui na garagem do prédio. Os moradores acreditam e até agradecem por esse muro ter cedido, porque senão a água teria subido muito mais. E toda essa sujeira saiu daqui, o que é o mais impressionante, de uma rede de água pluvial que passa dentro do quintal de uma das casas. Esse problema aqui já está há muito tempo, já complicando a vida dos moradores. E a chuva é aquela chuva esperada, né, final de verão, as últimas pancadas, geralmente vem pancada forte. E eu corri já as periferias da cidade. Não foi atingida a área do outro lado da cidade, do lado sul da cidade, não foi atingida, igual foi atingido o Barra Mercês. Agora o problema dessa família aqui, é um problema grave, mas é superável. Isso aqui tem solução, é pegar com boa vontade, ou é competente para poder resolver esse problema dos moradores. E pegar para fazer, faz. Então a Defesa Civil já orientou eles, já fez bisturias outras vezes. Agora hoje foi demais, a chuva de hoje, a pancada foi inesperada, que tanto é que atingiu as outras casas, né. Então o problema tem que ser resolvido, não só para esses, mas para os outros moradores também. Esse aqui tem um alvará de construção, falar que ele construiu aqui errado, é equívoco. Agora não pode acontecer o que está acontecendo, você viu lá embaixo, onde arrebentou tudo. Se não tivesse arrebentado o muro, teria acontecido um desastre muito maior, que o carro que é lá embaixo, teria matado a família do lado, tem uma criança de dois meses. É revoltante, a gente já não tem mais força para ver isso aqui. As minhas filhas já estão com medo, dá uma chuva, elas saem correndo, elas já começam a gritar. Hoje eu já tive que levá-las para a minha sogra, porque a chuva invadiu muito rápido, eu estava sozinha com elas. Eu liguei na polícia, eu liguei no bombeiro, todos eles falaram para nós, para mim, falou assim, olha, se vira aí, vai para um vizinho, pega uma bíblia, reza, porque ninguém vai poder ir te acudir agora.